O operador do time sem faixa é refém. A missão do time sem faixa, simples, resgata o refém. Tá certo? Tá certo? Ok? O time com faixa não pode deixar o refém ser resgatado. Com exceção de três pessoas do time com faixa, que vão guardar o refém na delegacia. O refém, enquanto na delegacia, enquanto na delegacia, ele está fora de combate. Tá certo? Ele está armado, mas o refém não pode matar os três seguranças. Os três seguranças vão nascer com ele na delegacia. O time que tem que resgatar o refém vai sair no meu primeiro apito. Quando eu apitar, somente o time sem faixa vai poder sair para resgatar o refém. Quando algum dos três guardas derem o contato, o time com faixa pode sair da rampa e invadir o campo e proteger o refém. O refém não pode atirar, mas ele pode se movimentar. Ele pode fazer o que ele quiser lá dentro. Inclusive sair correndo. Se o refém sair correndo, ele se autorrestata. Ele tem que ser mantido refém. Os três guardas não podem atirar no refém se ele estiver dentro da delegacia. Pois o pé fora bala no refém. O refém morreu, acabou a missão. Para mim, boa é R$70.000. Ó, prepara. Eles vão para onde? Não sei. Vocês vão para onde? Renan. Vocês vão por onde? Meu squad vai lá pelo tapete vermelho para o fundo. Eles vão sair daqui quando apitar o segundo, quando liberar o time inimigo. Pessoal, a gente fica ali pelo meio, então. Aí você pega o tapete vermelho, o meio. Você vai aqui nesse quebradão aqui no meio? Isso. É, que a gente tenta pegar quem estiver cruzando a rua. A gente fica ali na descida da escada do sniper. Você vai pelo tapete vermelho, vai dar a volta do sniper. Na borda do campo. Então, aí eu fico ali no meio, na ruinha que dá acesso entre o, no, aqui, logo aqui. Está ligado. O degrauzinho ali. Sim, no degrauzinho, exatamente. Fechou. Fico ali, porque aí o pessoal vai segurar aqui, a gente vai segurar ali, para vocês poderem passar. Tenta não ser visto antes da gente passar. Se a gente passar sem ser visto, mano, sucesso. A gente vai pegar os caras antes do time sair. Você está com mais um rádio? Vê aí. Só dá um toque para ver se eu estou escutando. Olha, liberou a banalha. Agora foi. Então, na hora que a gente passar, aí você dá contato com os caras. Que aí a gente já consegue chegar nas costas deles. Na hora que eu passar, eu posso dar cara então? Não. Na hora que a gente passar. Então, na hora que vocês passarem. A gente vai passar. Se a gente não chamar atenção, aí você chama atenção. Porque aí a gente já está lá para o fundo. Mas fica de olho na gente. Tem que ver se eles não estão espalhados também, né? Vai que é a estratégia de louco deles. Então, mas em teoria eles têm que ficar na delegacia, né? Um só já é o suficiente. Se o cara se escar, ele já queima. Não, mas eu acho que os três tem que ficar. Opa, também tem gente lá no fim. Tem movimento lá atrás. Não, na grade lá é a quadra. Lá não pode mais. Ah, tem a quadra aí? A rede ali, tá vendo? Aham. Mano, eu não vejo ninguém. Pô, tem ali a ser, tem um tiro. Eu não vejo ninguém. Então, é a hora de arriscar, velho. Não dá para passar por trás. Tem respaldo? Eu não lembro. Não, não. Mano, você deve passar por trás dessa coisa aí, velho. Não, não dá. Não, não dá para passar por trás. Não, não dá para passar por trás. Não, eles estão de olho na gente. Não, eles estão de olho. Não, eles estão de olho na gente. 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 Eu, eu, o Richard e o Wesley vamos ser os seguranças do refém. A gente vai ficar aqui na delegacia esperando o contato dos caras. Então, vai começar provavelmente meio parado, só que a gente vai ficar ligeiro pra ver onde os caras vão estar. Nossa, tá cheio de água aqui. Na hora que a gente vai ficar ali na gente vai ficar ali na gente vai ficar ali na gente vai ficar ali. Ali velho, ali, na hora que eu botei a cabeça ali na janela e começou a atirar, e errou o tiro, mano, aí eu falei, puta, fudeu, foi Highlander, aí eu falei, fudeu, aí o Figuti foi lá, trocou com ele, na hora que eu cheguei lá do lado de novo, você pode deixar ele, por enquanto ele não pode ser correndo, é, só depois da pita, é, mas você vai ser correndo, tem três para te matar, Tô pensando em me esconder na rodinha, tô pensando em me esconder na rodinha, calma, na parte escura, fica aqui pro fundo, eu tô pensando em ficar aqui em cima, velho, na porta, pra que os caras, se as caras aparecerem por aqui ou pelo outro lado, eu vejo, tá bom. Ô, Zé, o Richard tá pensando em ir um pouco mais pra lá, pra ver se os caras pegam por onde a gente veio, eu tô pensando em ficar aqui em cima da escada, mano, aí você fica aqui de fora, aí você fica olhando já pra frente, ó. Você não trouxe o rádio, eu não tenho rádio, eu vou comprar o VH. Mano, viu qualquer movimento, dá o gritão, contato, pro Ranger ouvir pra liberar o nosso time. E você tá ligado, né, se ele fugir, a culpa é sua e você vai se fuder com nós. Mano, eu nem sabia que tinha uma porta de futebol aqui. Era campo, né, mas aí... Então, eu tô pensando em ficar lá naquela porta, ó lá, mano. Se bem que a visão ali não é muito boa, né, eu só vou ver se os caras vieram pra cá, mas você já vai estar lá segurando. É, é, puta, é pior que não tem rádio. Eu não tenho rádio. Faz o seguinte... Mano, eu vou depois... Começou. Eu vou ficar, eu vou pegar... Vai um pouco, abre só um pouco, eu vou abrir um pouco pra cá, só. Vai um pouco, abre só 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Contato! Na lojinha! Eu vou continuar segurando do outro lado aqui, hein? Oi, irmão. Oi? Lodinha. Tá, eu tô segurando do outro lado. O Richard já tá lá também. Tá, eu tô segurando do outro lado. 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 Fica ligeiro pra ele não dar no pinote, hein? Fica ligeiro pra ele não sair correndo pelas costas. Não tô vendo. Não tô segurando. Fica ligeiro pra ele não sair correndo. Fica ligeiro. Fica ligeiro. Fica ligeiro pra ele não sair correndo só mais. Fica ligeiro pra ele não sair correndo. Vamos! 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 Desce a escadinha aí tio! Ae! Ae! Puxi! Ah não! Já saí! Mas já saí! Se eu voltar fica chato! Eu vi que foi! Oi! Que que foi que ele falou? Que que foi que ele falou? Tá vendo a proteger um alemão? Hahaha! Oi Tzsaina! E aí galera! O Ranger disse que foi ricochete Pegou na parede primeiro Na madeira primeiro Mas vamos sair! Melhor do que criar dúvida É evitar a confusão Aí o cara que atirou as vezes não sabe se foi ricochete ou não Aí ele vai Vai achar que eu voltei e tal Então Na dúvida Sempre bom Pender pro lado mais honesto Então é isso galera! Valeu por acompanhar o vídeo E até o próximo! Fui! Tchau! Tchau!